Fala galera, beleza? JV na velha área trazendo meu vídeo com vocês E hoje pessoal trazendo mais um sniper vlog Pra conversar com vocês, estou aqui com o Cafézão do Highlight Mais uma vez, pra conversar Com vocês a respeito de alguns assuntos, primeiramente Esse vídeo aqui não vai ser um vídeo de explicação Esse vídeo eu vou estar trazendo também Nessa semana, provavelmente amanhã ou até hoje Ou talvez até hoje mesmo, explicando esse motivo Tá ausente e tal, e tudo mais Ou talvez eu já tenha até trazido esse vídeo Eu não sei a ordem aí, então Se vocês não viram ainda, vocês vão ver um vídeo explicando tudo E basicamente é isso aí Esse vídeo é mais pra falar um pouco a respeito da Cafézão do Postal, não falar né, como eu falei pra vocês Todo mês eu ia lá, pegar algumas coisas lá E esse mês, já chegou umas coisinhas Que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Basicamente, temos essas Coisinhas que chegaram aqui, deixa eu colocar aqui na frente da câmera Tem algumas coisas aqui Que eu vou estar mostrando pra vocês E provavelmente aqui Um deles eu já sei o que é Só pelo formato aqui Calma aí, deixa eu pegar pra vocês aqui Calma Desculpa Esse aqui, ó Esse aqui, galera, eu acho que é o fim Eu acho que infelizmente é o fim do teclado porco de 15 contas Esse aqui que eu uso há um tempão, cara Pô, parece que é um teclado isso aqui, velho Então basicamente é isso Vou estar mostrando pra vocês Essas coisas que chegaram aqui na minha Clash Postal Muito obrigado a todo mundo que viu aí Provavelmente esse teclado aqui Vamos ver qual vai ser o teclado Não sei se é um teclado mesmo, né Parece Se de repente o cara me trollou Botou a caixa de teclado Tão tijolão aí pra me trollar Mas vamos lá, mano Vamos ver então tudo aqui Vamos um por um Vamos primeiro com os mais simples De abrir aqui Pra eu mostrar pra vocês, beleza? Vamos começar com isso aqui, galera Bem simples Enviado pelo Marcos Frank, cara É... É... Veio de Londres esse aqui Eu vou abrir aqui agora Eu já tinha até pego o esquema aqui De onde que eu ia abrir, velho Mas eu perdi aqui Vamos abrir o primeiro aqui então, galera Que parece ser o desenho Ahn... Tava escrito Drawing, né Vamos ver se vai ter alguma carta Alguma coisa bacana aqui Deixa eu ver Ahn... Calma aí É, tem uma carta, pelo visto E... Que maneiro, cara Olha aí, galera É um desenho meu, cara Não sei se tá enquadrado legal Deixa eu dar uma conferida aqui Pra ver se tá enquadradinho legal, galera Mais ou menos aí pra vocês verem Nossa, muito bacana Eu não sei como que tá Se a câmera vai focar legal Deixa eu até apagar a luz aqui Pra ver se vai focar legal Pra vocês verem Calma Ah, agora melhorou um pouquinho Olha, galera Que foda Muito maneiro, velho Show de bola, velho Com certeza Eu vou pendurar aí no Sniper Nest, galera Com certeza Nossa, muito maneiro, cara Show de bola, velho Não corra Você só vai morrer cansado Show de bola, meu parceiro Deixa eu acender de novo aqui A luzinha Bacana, cara Eu acho que tem outro aqui Deixa eu ver Não, o outro é só uma folha em branco Uma folha em branco Nada demais Menos que tenha uma mensagem subliminar Aqui, depois eu vou dar uma olhada Beleza E vamos ver A carta, cara A carta é grande Mas vamos lá, mano Ó What's up Salve, JP Sou tatuador e gamer Sempre que posso E gamer Sempre que posso Sou do BR Mas moro em Londres Há uns dois anos já Vou mandando aí um post Que fiz para o Sniper Nest Espero que curta Sou um dos muito fãs do seu canal Desculpa a falta de acento Mas é que os teclados aqui não tem Verdade, não tem mesmo Pô, te acompanhei desde o BF3 Desde então Nunca perdi um vídeo seu Queria já aproveitar Para agradecer todos os tutoriais E tudo que me ensinou Sobre Sniper Hoje posso dizer que sou um agressivo Sniper muito feliz Pena não temos como jogar Algumas partidas juntos Afinal Jogar daqui no SvBR não tem como O ping fica over 9000 É mais de 8000, parceiro Deveria ser 8000, né Mas quem sabe Quando eu tirar umas férias aí Ou você vier pra cá A gente marca E sobre o desenho Espero que gostem Tentei usar umas fotos suas E por aí na net Como referência Pro rosto Mas retrato não é o meu ponto forte Sou tatuador Mas trampo principalmente com preto e cinza Como é o resto do desenho E retrato estou começando A me focar mais agora Estudando e desenhando Depois do trampo Para melhorar Já saiu o BF1 É claro Que aí já sabe BF1 que sempre tem uma folguinha Abração velho Tudo de bom Que seu canal continue crescendo Sempre E você continue Escaro humilde Humilde e troll de sempre Ah, e se você Concentra tudo mesmo Que seja pra dar uma olhada mesmo Fica à vontade Dá uma olhada No Instagram Arroba Frank T-A-T-2 Ou Face Marcos Frank Vai estar na descrição aí galera O Instagram do cara aí E o Face dele também Com certeza velho Pô, show de bola Cara, ficou muito bom O desenho Então com certeza aí A sua estatua deve ser Show de bola também Beleza meu parceiro Muito bacana Gostei demais Com certeza eu vou pendurar lá No Sniper Nest Valeu meu parceiro De coração mesmo Muito obrigado E aliás o nome desse parceiro aí É Marcos Frank Beleza galera Eu falei no final né O estúdio de tatuagem dele Mas não tinha falado Que era o nome dele Beleza E agora vamos pro segundo Que é do Leonel Cara Leonel Mas eu não tô conseguindo Ler o sobrenome Mas provavelmente Aqui dentro também Vai ter uma cartinha E eu vou estar conseguindo ler Esse aqui é o Leonel Do Paraná Cara Leonel Perri Negócio assim Mas calma aí Leonel Que aqui Eu vou conseguir ler melhor O seu nome Meu brother Vamos ver o que é isso aí Meu parceiro Essa caixa eu não sei o que é Não deu pra imaginar Deixa eu ver Opa Nossa Que maneiro Velho Que maneiro Cara Que maneiro Cara Olha isso aqui galera Os bonequinhos Do COD Velho Zombies mano Muito maneiro Com certeza também Vai ficar muito show Cara No Sniper Nest Velho Nossa Muito bacana galera Muito bacana mesmo Grande Leonel Leonel Será que o Leonel Mandou uma carta também Parceiro Quero ver Tomara que tenha Deixa eu ver aqui Deixa eu abrir aqui Já tá aberto já O Paranáue aqui Cara Que maneiro Leonel Deixa eu ver aqui Calma Dá uma olhada aqui Uma conferida Muito bacana galera Deixa eu mostrar mais uma vez Aqui a caixa pra vocês Agora aqui Quadradinho Muito maneiro Nossa Legal demais E é de Lego galera Os bonequinhos São de Lego Ou seja Eu que vou ter que montar Muito bacana É tipo um quebra-cabeça Muito maneiro Tem um tutorialzinho aqui Pra montar Cara Sensacional Muito bacana também Cara Ó O zumbizinho aqui Ó Muito maneiro Cara Porra Que legal Show de bola Leonel Muito obrigado também Meu parceiro Deixa eu até ver aqui Ó Reme Eu acho que tem aqui sim Ó Não Aqui no caso Só tá o nome Do Isso aqui é outra coisa Deixa eu ir quieto Pô Leonel Muito obrigado Meu parceiro Gostei demais também Cara Certeza aí também Que eu vou colocar No Sniper Nest Cara Essas decoraçõezinhas Vão ficar muito show Galera Vai ficar muito maneiro Já tenho uma ideia bacana De como que ele vai ficar De como que ele vai Do que que eu vou fazer A decoração Depois vou mostrar pra vocês Finalizado Mas vai ficar sensacional Vai ficar muito bom E agora galera Vamos pra última Uma embalagem aí Que chegou aqui Eu acho que é um teclado Só pode ser Pelo formato aqui Parece um teclado Que veio lá do Rio Cara De Rio bonito Deixa eu ver aqui Tá escrito aqui Veio de Rio bonito Mas infelizmente Aqui o nome do parceiro Ele não botou o nome aqui fora Mas vamos ver se ele colocou Alguma cartinha Alguma coisa aqui dentro Pra gente ler também Beleza Vamos abrir aqui agora então Quase terminando de abrir aqui Galera Esse teclado Meu parceiro Se é que é um teclado mesmo Tá com formato de teclado Tá com cara de teclado Esse teclado Esse aqui veio bem embalado Cara Pô Show de bola O cara embalou legal Parceiro Saindo da jaula o monstro Cadê Vamos ver É um teclado Conforme eu falei É um teclado É um Deixa eu ver Hum Não sei galera É um Kulga 200k Kulga 200k Germany Anti-Ghosting Keys 7 columns Backlight Seas or switch Bem bacana Calma aí Que eu vou abrir ele aqui Pra mostrar pra vocês melhor Galera Tá na caixa direitinho Pô Muito bacana O cara Tem um cuidado e tanto E aliás o cara é do Rio também Um grande abraço pra você Meu parceiro Vou ler a carta Que chegou Tem uma carta Tem até um manualzinho O cara guardou até um manual Muito bacana Que legal Tá aí galera Muito bonito Show de bola Ó Bacana galera Gostei E pelo visto Ele tem luz também Então Bem bacana Legal mesmo Show de bola Gostei bastante Então acho que Tá na hora De aposentar o Teclado porco De 15 conto Que coitado Daquele teclado ali Tá ali Já tem um tempão Deixa até Guardar direitinho Aqui Botar aqui Beleza Vamos botar aqui Que vamos ler A carta do brother Aí do parceiro Chegar pra frente Aqui Fala J.Bilson Resolvi escrever De picote De que picote Ah de piloto Pilote Porque sei É porque ele escreveu De piloto mesmo Tá ligado Não sei se tá dando pra ver Aí ó Foi um piloto mesmo Ah não dá pra ver não Tá muito claro Porque sei que você é cego Espero que o teclado Te ajude a ganhar Um battle royale Porque tá foda Tira na brincadeira Espero que não liga Do fato do teclado Não ser novo Ah pelo amor de Deus Cara que isso Tá tranquilo Cris tá foda Claro que isso Pô tamo junto Eu usava esse teclado Porém uma amiga Deu um ou outro De presente E como esse ainda Está bom E o seu custou 15 conto Resolvi ajudar Agora faz aqueles bonecos Chorarem Norton Isso aí cara Norton O nome do parceiro Norton Grande abraço pra você Meu parceiro Deve ser o nick dele Claro né Porque seu nome é Norton Seu pai te trollou Se seu nome é Norton Só se você É dono da empresa De antivírus lá Galera E é isso aí velho Show de bola Gostei muito do teclado Com certeza Agora esse aqui É o tecladinho Porco de 15 conto Deixa eu puxar ele aqui Um pouquinho pra vocês ver Esse é o meu teclado Porco de 15 conto Galera Se bater essa porra aqui Deve sair Meu Deus do céu Sujeira pra caramba Isso aqui deve estar Em uma imundícia Só Caramba Esse é o teclado Porco de 15 conto JBA O famoso teclado Porco de 15 conto Da descrição Todo mundo usou Isso aí velho Muito bacana Gostei bastante É um Cougar Como eu falei 200k Caesar Game Keyboard Show de bola Meu parceiro Norton Tamo junto parceiro E basicamente É isso galera Essas foram as coisas Que chegaram no caso Então Temos 3 itens aí Que chegaram E tem mais coisas chegando Que eu já recebi Código de rastreio Já tá confirmado Só que eu vou deixar Pro próximo vídeo Porque a gente já tá Quase encerrando o mês As coisas vão demorar Um pouquinho ainda Pra chegar lá na caixa postal Então eu vou poder Eu vou colocar Digamos assim Essas novas coisas Que já estão pra chegar lá No vídeo da caixa postal Do mês que vem Beleza galera Então no vídeo da caixa postal Do mês que vem Já tem algumas coisinhas Confirmadas que eu já sei Que estão chegando lá E basicamente é isso cara Outra coisa que eu queria mostrar também Que eu já mostrei Mas eu vou mostrar mais uma vez É o Mario e o Luigi Meu parceiro Eles também vão estar Com certeza no Sniper Nesca Que eu comprei lá em São Paulo Outra coisa que eu achei Bem bacana também Que eu ganhei no caso Foi essa GoPro Que eu queria mostrar pra vocês também Foi o Anderson Anderson Grande abraço pra você Meu parceiro Tamo junto Anderson show de bola Um cara sensacional Me deu essa GoPro De presente também Vou usar ela bastante Pra fazer bastante gravação Pra vocês aí Se for começar na Airsoft Já tem alguma coisa aí Pra iniciar E o aviãozinho Que tá guardado ali agora Eu não vou pegar pra vocês Pra mostrar Porque eu já mostrei também O aviãozinho Que eu vou montar E botar também Então já temos algumas coisinhas Bem bacanas aí Pra colocar no Sniper Nesca E basicamente é isso Galera Espero que tenham curtido esse vídeo Se gostou desse seu like Favorito O que você quiser Você vai dar aquela força Pro seu mano JB já vai ajudando muito mesmo Beleza Só de ter assistido Já é uma grande ajuda E eu já fico muito grato De coração Se quiser enviar alguma coisa A caixa postal também vai estar Aqui na descrição desse vídeo Assim como na descrição De todos os outros vídeos Pode enviar qualquer coisa Seja um desenho Como parceiro aí Ou apenas uma cartinha Qualquer coisa Um bonequinho aí Como o parceiro também mandou Pra colocar lá no Sniper Nesca Na decoração Qualquer coisa que você quiser Enviar pra colocar na decoração Do Sniper Nesca Vai ser muito bem vindo Qualquer coisa que você achar que combine Ou o que você quiser Tranquilo meu parceiro E claro Se quiser montar um PC Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Na descrição Tá o site O canal dos caras Confere aí Que vale muito a pena Meu parceiro Beleza Tamo junto E também Patrocedores do canal PCS Também Se você quiser Placa de vídeo Mouse Teclado Fonte Mousepad Gabinete Tudo nessa área aí PCS Uma marca show de bola brasileira Vindo com tudo aí Arrebentando Show de bola também Tá na descrição Dois patrocinadores do canal JotanB Sniper Confere que vale muito a pena E é isso Muito obrigado por assistir esse vídeo E aquele abraço Uuuu